Olá gente linda do meu coração vocês sabem que a gente vai fazer hoje bolo de milho simples mas é um bolo bem simples e fácil de fazer gente eu tenho certeza que vocês vão adorar antes da gente ir para essa receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição isso mesmo a inscrição é muito importante para o nosso canal crescer enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo vai dando muito joinha isso mesmo então gente compartilha essa receitinha nas redes sociais esse bolo de milho delicioso eu amo bolo de milho é muito gostoso então bora lá então bora lá essa receitinha maravilhosa beijos da Mara hum taque o joinha aí no vídeo hein beijocas Olá gente linda hoje nós vamos fazer um bolo de milho simples daqueles bem simples mesmo é super fácil a receita eu tenho certeza que que vocês vão adorar o que que vai nessa receita seis espigas de milho cortadas Mara mas e se eu não tiver espiga de milho pode ser de latinha coloque três latinhas tá de milho verde anotem a receita gente não pule o vídeo senão vocês não vão ver certinho na hora certa que eu coloco os ingredientes aqui eu tenho quatro ovos uma colher de sopa de pó royal 200 ml de óleo aqui eu tenho deixa eu ver aqui 300 ml de leite uma xícara e meia de açúcar uma xícara de chá de fubá mara porque você coloca fubá no bolo de milho para ele ficar mais leve porque o bolo de milho é um pouco pesado então fubá vai deixar ele mais leve entenderam gente que que nós vamos fazer agora nós vamos bater tudo isso no liquidificador a gente vai colocar o pó royal por último e aqui eu tenho uma forma intada com margarina e farinha bom gente aqui no copo do liquidificador nós vamos colocar o milho que eu já cortei tudo vamos colocar aqui nós vamos colocar o açúcar o leite os ovos o óleo e o fubá e o fubá vamos colocar para bater tudo isso daqui vai bater bem mesmo gente daqui a pouquinho eu volto e aí e aí e aí e aí batendo tudo agora nós vamos colocar o pó royal gente aqui ó e vamos dar uma leve batida e aí 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 batemos tudo vamos colocar na forma agora agora nós vamos colocar na forma nós vamos levar em forno pré-aquecido em 200 graus durante mas nós vamos assar em 200 graus esse bolo Mara quantos minutos depende muito do forno gente depende muito mais ou menos de 30 a 40 minutos porque o bolo de milho demora um pouco mais para assar então daqui a pouquinho eu volto gente aqui está o nosso bolo de milho maravilhoso delicioso cheiroso agora nós vamos cortar né ele tá quentinho ainda ficou 40 minutos no forno a 200 graus então bora lá comigo cortar essa maravilha desse bolo delicioso que eu amo de paixão gente vamos tirar um pedaço aqui vamos tirar um pedaço aqui olha gente como que ele fica dá uma olhada aqui vou colocar no pratinho o cheiro é muito bom pensa num cheiro gostoso gente é esse bolo aqui vou mostrar aqui dentro para vocês olha só como que fica delicioso né hummm maravilhoso com cafezinho olha só tá dando para vocês verem a maravilha tá um pouco escuro aqui acho que dá para ver né vamos provar esse bolo agora tcharam essa delícia tcharam chegou a hora de provar gente olha que bolo mais gostoso esse bolo de milho maravilhoso gente como eu disse vocês podem fazer com latinha mas o milho na espiga sinceramente dá outro sabor viu gente dá outro sabor eu já dei bolo de milho aqui no meu canal mas muita gente as vezes não vê e fica pedindo a receita eu faço no prazer aí eu faço também para o pessoal aqui de casa comer né e eu também dá umas provadas aqui né então bora lá comigo essa delícia então bora lá provar esse bolo maravilhoso hummm hummm meu Deus isso é bom demais gente isso é gostoso demais esse bolo aqui com fubá ele fica mais fofinho olha hummm eu vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa esse bolo de milho delicioso gostoso tudo de bom.com aguardem que vem receitas por aí de água na boca só que toque o sininho ativa o sininho beijocas da Maracaprio hummm que bom Deus abençoe a todos né amém não é é é é é é é é